Salve, salve rapaziada, sejam todos muito visos ao Canal Park BR. O vídeo de hoje vai ser um vídeo mais interativo com vocês, tá? Eu peço muito que vocês participem desse vídeo aqui, deixando a opinião de vocês nos comentários. Nesse vídeo aqui eu quero passar as 5 coisas que pra mim são fundamentais que tenham no NB2K25, tá? A gente sabe que a cut-gen tá pra acabar, a gente vai evitar de ter esse problema de sessões vazias, porque vai estar todo mundo já no mesmo jogo. Eu creio que o NB2K25 vai sair só pra Next Gen, então PC, Xbox, Series S, X e o PS5, tá? Vão ter aí todo mundo a mesma sessão, todo mundo vai jogar junto, então essa questão de sessão vazia vai acabar. Só que tem muita coisa pra melhorar, então vou fazer aqui a minha lista de 5 coisas, e você fica à vontade pra deixar nos comentários o que você acha que não pode faltar. Lembrando, eu vou fugir do óbvio nesse vídeo, e vou falar aqui as coisas que focaram demais na criação de vídeo, de conteúdo, mas você fica à vontade pra deixar nos comentários aí aquilo que na sua opinião é imprescindível, que não pode faltar dentro do NB2K25. Valeu! A primeira coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo é a respeito do modo foto. Por quê? Porque a gente sabe que é muito difícil, cara, conseguir tirar boas fotos, boas imagens, pra conseguir fazer thumbs, então, como eu falei que ia voltar mais pro lado da criação, isso atrapalha de um nível absurdo a gente conseguir ter bom ângulo de quadra, bom ângulo de build, conseguir, de fato, montar uma boa imagem pra que a gente consiga usar nos nossos vídeos. Então, seria imprescindível, cara, que a 2K colocasse, isso é tão comum em jogos single player, sabe? Dá pra fazer, já tem a mecânica dentro do modo carreira, só que, pô, eu tô parado no parque, cara, onde quer que seja eu poder tirar uma foto da minha build, poder tirar uma foto ali bem enfeitada já da quadra, seja no MyCut, onde quer que seja, cara, isso seria imprescindível, isso seria muito bom, isso ia ajudar muito a gente que tem canal no YouTube, então, pô, pra mim isso tem que ter, mano, já passou da hora, porque atrapalha demais. Já a segunda coisa, também é muito relacionada a respeito de criação de vídeos, de conteúdo, mas só que é também pra que a gente consiga unir mais a comunidade. A segunda coisa que eu quero passar aqui nesse vídeo, na minha opinião, que não pode faltar, é a opção de a gente conseguir criar sessões particulares, tá? Isso vai englobar no que eu vou falar mais na mais frente desse vídeo, mas pra mim fazer uma sessão aqui particular também seria muito bom, pra que a gente possa criar campeonatos, criar torneios, como eu falei, a minha opinião, não vai ter mais cutting no 25, então, como vai estar todo mundo do PS5, do PC e também do Xbox Series na mesma sessão, pra você conseguir organizar o campeonato, ter cota disponível, conseguir fazer uma paradinha maneira, sabe? Ter uma sessão particular, você poder criar a sessão e colocar todo mundo nela, ou seria maravilhoso. Já a terceira coisa, cara, também é voltada pra relação a campeonatos, seria muito bom se a gente conseguisse ter o modo espectador, sabe? Você conseguir ter a visão de quadra, sem precisar estar jogando. É como se a gente fosse ali um método de conseguir transmitir as partidas de uma forma que, pô, seria bom pra todo mundo, né, cara? Eu tô fazendo uma live, eu vou lá, entro ali num esportezinho, sei lá, ficasse do outro lado da quadra, por exemplo, ali você tem um esporte pra poder entrar pra partida, e do outro lado ficaria pra você assistir a partida. Pra mim isso seria muito bom, cara, porque daria pra organizar subs, juntar todo mundo, sabe? Juntar a comunidade, juntar a galera, fazer um torneiozinho, fazer um campeonato, todo mundo ali junto, todo mundo reunido, e aí juntava com a sessão particular, juntava com isso. Então, cara, dava pra criar muita coisa boa, isso só iria agregar pra própria comunidade, pro próprio jogo, só que a gente não consegue entender, né, cara? A Tio K tem aí, a Tio K liga, que ela mesmo organiza, mas não divulga, quase ninguém tem acesso, quase ninguém liga. Então é complicado, cara, entender o que passa na cabeça dessa empresa. Rapazado, eu quero falar a respeito de eventos, cara. Se você é um jogador iniciante, você não faz ideia de quão bom eram os eventos Tio K 19 para trás, tá? Eventos, pô, cara, de circo, eventos até de queimado, você pegava bola, ficava atacando os jogadores pelo bairro. Cara, tinha eventos muito bons, eventos de velho oeste, foi evento tóxico. Pô, eu vou colocar aí na imagem, na tela, pra vocês terem noção, se eu achar. Mas, cara, eram uns eventos muito maneiros, muito brabos, que unia a comunidade, sabe? Tinha um conqueror, que você enfrentava NPCs, bots, enquadras, sabe? 3x3, e aí você ganhava prêmios. Cara, tinha muito evento bom, coisa que a Tio K relaxou demais nos últimos anos, tá? Então, pô, eles precisam fazer algo. A galera queira perder tempo jogando, sabe? Prender a galera dentro do jogo e consiga, cara, unir e lotar os bairros, lotar as sessões. Porque, cara, os eventos têm esse objetivo, só que ninguém liga pros eventos, cara. Os eventos são horríveis, são ridículos de ruins. Então, pô, cara, ou eles melhoram isso, ou vai ficar muito complicado. Já a última coisa, rapaziada. A Tio K precisa encontrar uma forma de deixar o jogo divertido, sabe? De o progresso ser divertido. De você não somente ter o trabalho de upar a sua build e upar as suas bads, só que você também tem que precisar de incentivo pra conseguir se divertir, né, cara? Jogar o jogo todos os dias. Então, na minha opinião, ela poderia rever aqui a forma que elas estão fazendo esse espaço de temporada, sabe? Colocar prêmios bons, prêmios melhores, prêmios diferentes. Coisas que, de fato, gerem em nós o desejo de perder todo esse tempo. Ou até mesmo comprar o passe, né? Já que eles colocaram esse ano a opção da gente comprar o passe. Então, pô, cara, por que eu gastaria meu dinheiro comprando um passe pró ou o Hall of Fama se não tem nada de interessante aqui, sabe, cara? Então, pô, mano, eles precisam rever toda essa mecânica de gameplay de modo carreira, gameplay de parque, passe de temporada, sabe? Essas quests, os NPCs. Deixar o jogo divertido, cara. Conseguir prender a gente, conseguir fazer valer a pena os 300, 500 reais que a gente gasta anualmente. Fora de gente que compra VCs. Então, pô, não vale a pena, cara, a gente perder o nosso tempo aqui pra chegar ao nível 40, sei lá, pra você roubar uma build. Pô, você perder, sabe, naquele meio do caminho, o desejo, a alegria, a vontade, a felicidade, sei lá, o que gera em você o jogo. Só que isso precisa melhorar, cara. Na minha opinião, isso precisa muito melhorar. Então, galera, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês possam ter entendido aí tudo aquilo que eu tinha pra passar. Eu também gostaria de pedir mais uma vez pra que você deixasse a sua opinião. É muito importante que você interaja nesse vídeo aqui, que o intuito dele justamente é ter uma interação com vocês que estão assistindo aqui esse vídeo, tá? Também não se esquece de deixar o like caso você esteja gostado, né? Também se inscrever caso você não seja inscrito e considerar se tornar membro aí pra poder ter alguns benefícios no canal e apoiar financeiramente e também diretamente na criação dos vídeos. Valeu? Quero diz com Deus. Até o próximo vídeo. E... Fui! Fui!